Oferecimento Nova Era. Os melhores consoles nostálgicos e de última geração é aqui. Link na descrição. Daí, beleza? Eu sou o Velberanho e estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série especial de férias 1 fita por dia. E desta vez vamos ver só o DC, um jogo bastante obscuro de navinha que foi desenvolvido pela Wolf Team, primeiro para o X68000, um console barra videogame da Sharp que eu nunca ouvi falar. Pois é, depois saiu a versão para o SEGA CD e também para o Mega Drive, que é essa daqui que a gente vai ver agora. Ele é um jogo que ficou assim, passou bem desapercebido porque ele não trouxe nada de novo. É isso daí, tipo, não tem novidade nenhuma nesse jogo em comparação aos outros, mas tudo que ele fez, ele fez direitinho e eu gosto muito dele. Esse daqui, vamos começar aí já, tinha aparecido numa locadora, tipo, de fundo de quintal no bairro lá que eu morava, né? E a locadora durou pouco tempo, eu consegui jogar a fita lá enquanto eles estavam operando, né? E só que depois eles fecharam e eu nunca mais vi essa fita na minha vida. E essa daí, a minha história com o Saldíssimo, uma grande frustração aí. Mais um jogo que eu nunca fechei, se bem que eu joguei bastante e ele é difícil pra caramba. Mas basicamente é isso daí, então. Um jogo de navinha bem padrão mesmo. Não tem bomba, faz muita falta bomba nesse jogo aqui. E o que ele tem de interessante aí é o jeito que conseguimos nossos Power Ops. Quase levei tiro ali. Que a gente vai achando os acessórios, as extensões para nave e podemos escolher em que lado que ela vai ficar, né? Se é na parte de cima, na parte de baixo ou se vai ser o tiro principal da nave do meio. A gente escolhe quando a gente vai pegar um item, né? Se a gente quer que ele fique em cima, a gente tem que pegar ele de baixo pra cima. Se a gente quer que ele fique no meio, a gente tem que pegar ele de frente. Coisa assim. Então, assim que vamos construindo aí o nosso arsenal. Se bem que... Ah, não, 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 não. Quase, 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 quase. Se bem que a gente consegue aí rapidinho pegar uma coleção boa de tiro pra ir prosseguindo o jogo, né? Vai ter algumas poucas variações só depois. E como vocês estão vendo aí, né? E eu falei, o negócio aqui é brabo. Ele começa na primeira fase já voando tiro e estilhaço e meteoro pra tudo com a tela. Deixa eu colocar aqui por baixo, ó. É assim que pega. Vocês viram que eu dei a volta ali no tiro pra pegar ele por baixo porque em cima já tinha uma escapichadinha, né? É mais ou menos assim que funciona. Isso aí atrapalha, tá? Principalmente mais pra frente. É... Tem muito tiro na tela, aparece uma expansão aí. Aí temos que dar a volta pra pegar ele do lado que a gente quer e às vezes pode acabar levando um tiro por causa dessa brincadeira. E aí vamos continuar voando no espaço. Qual é a história aqui do jogo, né? Basicamente uma... Lá no futuro eles criaram uma inteligência artificial para ajudar a levar a terra a ser mais próspera e tudo mais. E essa inteligência artificial ficou doida e virou um ditador e quer matar todo mundo. Daí tá aí a nave tentando destruir as coisas aí que esse ditador fez. Mais um jogo aí de inteligência artificial maligna, né? Se não me engano tinha alguns animes de ficção científica barra fantasia dessa época que tratava desse tema e por isso que tantos jogos de nave dessa época aí tinha essa mesma história basicamente, né? Era um clichêzão do caramba. Como eu falei, o jogo não peca em não ser muito original. Quer dizer, ele tem mais uns pecadinhos que a gente vai ver logo mais. Calma aí, aranha! Aqui, ó... Se eu fico bem no cantinho da tela aqui eu fico seguro das garras da aranha aí. Aí! Foi! Beleza! Então, outro problema desse jogo é a estúpida poluição visual dele. Mano, é muito poluído mesmo! Minha nossa! Essas fases aqui ainda nem tanto, mas a terceira é... Agora que eu tô matando a saudade dele, dei umas jogadinhas pra desenferrojar, Eu não consegui passar da terceira fase por causa dessa poluição visual. Então, é muito, muito tiro, é muita coisa voando pela tela, muita nave, muito tudo. E o Mega Drive não conseguia processar tudo isso. Tantos objetos independentes, tantas partículas na tela assim, não é pra um console de 16 bits, tá ligado? E daí, o que que acontece? O que que acontece? Flickering! Que é o quê? Os objetos começam a piscar na tela. Isso daí para um jogo de nave, mano, é absurdo, não dá mesmo. Quebra as pernas total. Deixa eu pegar aqui bem de frente. Ae! Aumentei o tiro aqui de frente. Começa lá esse flickering aí, você pode chorar, porque... Imagina, vim tiro piscando na tua direção. Como é que você vai enxergar o tiro pra explodir ele? Mais ou menos assim, né? Pra desviar dele. Não dá, né? Mais ou menos assim, então. É realmente complicado essa parte. Deixa eu pegar aqui embaixo. Ae! Isso daí é o laser. Não dá, mas aplica! É um ónimo! Assim, supostos, que você esteja fazendo, apareceự a Buddy. Eu lembro ainda da primeira vez que eu cheguei nela com a Shorade, tão bonita que era aquela fase, mesmo com os Flickrins e tudo, perrando-la. Só de lembrar dela, me emocionei, levei um monte de tiros na fuça, né? Já perdi tudo, mas upgrade de novo. As características machucas geração. Nenhones Seligar O jogo continua ilimitado, só que o continue voltamos no começo da fase. Eu já estou na minha última vida aqui. Vai ter mais uma aqui. Não é o fim ainda não. A primeira parte é mais fácil do que a primeira. Mas assim, o jogo é muito gostoso de jogar. Difícil pra caramba, mas é gostoso. Um ótimo jogo de navio. É praticamente uma mistura de Darius com Gradius. Gameplay, tudo que tem nele, não traz muitas novidades. Mas assim, não deixa de ser um jogo muito bacana. Então chegamos nesse solo artificial que vai dar o nome para o jogo. Cara, olha só esse cenário. Adoro isso. A gente entrando num... Ah, 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 ah. Foi de cara o Game Over. Vamos lá, dá para continuar aí porque eu queria mostrar essa fase. Olha aí, música de velório aí no Game Over. Só o Deus. Beleza, dá para continuar nessa tela aqui. Beleza. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Aí que, putz, o cenário desse negócio aqui é fantástico. Só que justamente por causa da cor do cenário, ele camufla a maior parte dos tiros. Que daqui não dá para enxergar porcaria nenhuma. Nessa fase aqui, Deus nos acuda total, velho. Olha só isso. É nessa fase que eu falei que a zona começava com força. Tem que ficar com força? Vamos lá... Vamos tentar fazer alguma coisa. Putz! Esqueci desse... Esqueci desses... Espeitados, mas... Esqueci desse... O que é que eu falei? Começa a encher a tela de coisa, cara. A gente não enxerga mais nada, nada. Caramba! Essas naves aqui, se eu chego com um tiro ruim, eu não consigo passar delas e eu não consigo matá-las também. Elas fecham todo o meu caminho e não consigo desviar. Se eu chego com um tiro bom, eu mato rapidão, mas ó... Sem isso, elas me arregaçam. Tira uma vez. A gente não enxerga mais nada. Não dá para enxergar nada nessa tela. Muito legal! Estou em uma tela pequena aqui também. Talvez em uma tela maior e você vê melhor. Vamos de novo! Vamos de novo! Começa aqui com um tiro básico mesmo e vamos segurar. Calma! Tiro, 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 tiro! Muitos tiros na tela... Claser, beleza! Pior que as naves passam ali no meio das chamas. Daí não dá pra ver elas, não dá pra ver os tiros, não dá pra ver nada ali, né? Aqui. Pode caramba. Que? Pô, levei tiro ali no meio das chamas, nem vi o que acertou. Cara, é muito lado isso. Olha só isso. Olha só, olha... Cara, isso não dá nem pra ver de onde que veio. 50 tons de injustiça aqui. Total, agora vêm essas naves indo com a pirota. Eu não te tenho tiro pra matar elas. Aqui não tem como, velho. Eu consigo ficar escondidinha aqui do outro lado. Mas matar elas não dá não. Vamos ver se eu consigo escapar aqui. Que elas sumiram da tela. Não. Bom, mas elas sumiram da tela, mas levaram mais uma vida, né? Tá bom. Deixa aqui embaixo. Isso. Caramba, velho! Muito, muito zoado. Eu não sei como eu, mas não conseguia. Eu não fechava o jogo, mas eu ia muito mais pra frente do que isso daí. E... Então tá aí, né? Só o Disp, pô. Um jogaço. É... Tem um monte de defeito, mas... Pô, eu adoro, ele é um jogo muito bonito, muito divertido. E fica aí mais uma recomendação de uma fita por dia para vocês. Comente pra nós se você já conhecia ele. Se você não conhecia, vai jogar, pega ele aí, joga e depois comente aí o que você achou. Se você achou difícil, se não achou, beleza? Então clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!